Vou te pegar de jeito, te levar pro meu apê Te fazer o Enfica até o dia amanhecer O Enfica é muito bom e é fácil de aprender Quer ir comigo? Vamos que eu ensino pra você Enfica, 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 Enfica Enfica, 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 Enfica Enfica, 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 Enfica Vou te pegar de jeito, te levar pro meu apê Te fazer o Enfica até o dia amanhecer O Enfica é muito bom e é fácil de aprender Quer ir comigo? Vamos que eu ensino pra você Vai! Enfica, 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 En Enfica, 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 Enfica